O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Santo Ambrósio de Milão é um personagem histórico e religioso tão marcante que hoje os milaneses também são conhecidos como Ambrosianos. O Ambrósio foi um homem que viveu no século IV e teve um papel importante na definição da identidade católica e também na política do Império Romano daquela época. Hoje o Em Tese fala sobre Ambrósio na companhia da doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, Janira Feliciano Pouman, e do professor do Departamento de História da UFR, Renan Frigueto. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Muito obrigada. Janira, fiquei pensando com os meus botões, né? Qual que é a importância desse homem, do Ambrósio, para que ele te acompanhasse como personagem, como objeto de estudos durante quatro anos num doutorado? Então, eu conheci Ambrósio ao longo da minha carreira acadêmica em contato com outros personagens que não eram cristãos, em contatos muito bons, inclusive, com personagens que hoje nós tratamos como pagãos. E percebi nele uma pessoa influente como político, como religioso no século IV, e principalmente para uma religião que estava se formatando naquele momento, ele foi um personagem importante dentro do círculo político. Então, aí a gente tem uma parceria entre poder político, poder religioso, entre cristianismo e Império Romano. Então, o Ambrósio foi uma dessas figuras, nesse período de formatação, do que hoje nós entendemos como uma igreja católica, apostólica romana, ele estava nessa igreja primitiva que estava se formatando como a igreja que nós temos hoje. Ele foi um dos grandes nomes daquela época, para que hoje nós tenhamos dogmas que foram consolidados a partir dele, com discursos dele, com obras dele. Ele era uma dessas vozes de formatação dessa igreja que hoje nós conhecemos hoje, como a igreja romana do Ocidente. Professora Renan, que contexto é esse que o Ambrósio viveu, o Império Romano do século IV? Que Império Romano era esse? Bom, Aline, na verdade é um Império Romano completamente distinto daquele do tempo, por exemplo, de Otávio Augusto, daquele século I antes de Cristo e do século I depois de Cristo. Nós já estamos falando num período de grandes transformações, que nós, na historiografia, denominamos como a Antiguidade Tardia. Transformações do ponto de vista político, institucional e social. Então, esse Império Romano, por exemplo, já não é um Império Romano onde existe só um único Imperador. Nós já temos aí a presença, às vezes, de mais de um Imperador que coincidem, que são concomitantes na sua atitude governativa. Então, por exemplo, no caso do Ambrósio, nós vamos encontrar já existente um Império Romano no Ocidente e um Império Romano no Oriente. Quer dizer, antes de Teodósio fazer a famosa divisão que muitos estudam no Ensino Médio, ela já havia ocorrido em 364, no tempo de Valentiniano I. Nós vamos falar depois do Valentiniano II, mas Valentiniano I é um personagem que vai dividir o Império em duas partes. Ora, esse mundo romano é um mundo de grande e intensa transformação, como eu estava dizendo, porque nós temos problemas internos muito fortes, oposições, conflitos, usurpadores, e também nós encontramos a famosa presença na região de fronteira dos bárbaros, que, de certa forma, trazem algum tipo de instabilidade para aquelas populações. Agora, nós não podemos também generalizar e dizer que, por exemplo, havia só pânico e pavor nesse momento, ou que existia uma decadência, uma queda, uma quebra do ponto de vista político, cultural. Muito pelo contrário, nós estamos falando de um momento de passagem entre aquele mundo do Principado Romano, aquele mundo helenístico, para um mundo das monarquias romano-bárbaras, que vão dar origem, posteriormente, à Idade Média. Por isso, Ambrósio é um personagem tão importante. Ele vive num momento-chave nesse mundo do Ocidente Romano, da Latinidade Romana. Você fez parte do seu doutorado, Janira, na Espanha, e você conta lá na sua tese que, em um dado momento, você deu uma escapadinha até Milão e foi conhecer a Basílica do Santo Ambrósio. E, aparentemente, essa visita te marcou bastante, como pesquisadora, como historiadora e como ser humano, a ponto de você relatar na sua tese. Como que foi essa experiência? É, eu digo que foi uma experiência mágica, né? Me aperfeiçoou muito como pessoa, o meu olhar como historiadora. Bom, primeiro que, quando se chega em Milão, você vê Ambrósio por todos os lados. Existem homenagens a ele. E, quando eu cheguei à Basílica e vi que não só turistas estavam ali, e mais do que turistas estavam naquela Basílica, estavam crentes de Ambrósio, acho que... acho não, certamente. Me fez ver a importância das palavras deste homem. As palavras que nós temos dele hoje, em obras que nos foram deixadas, em manuscritos, em cópias, e que hoje nós temos versões em línguas modernas que podem ser lidas. Então, ali eu senti a presença desse homem. A presença de uma fé, a presença das palavras. E, para mim, as palavras são formadoras de muitas coisas. De crenças, de pessoas, do que é bom e do que é mal. Então, ali eu consegui ver, se é que é possível, o físico disso. Existem relíquias dele, nessa Basílica. E, sabe quando cai a ficha? Nossa, estou com pessoas que acreditam de uma maneira ou de outra. Claro, havia um turista, existiam turistas dentro dessa Basílica, mas não só. Estavam ali pessoas que acreditavam nas palavras dele como homem religioso, que acreditam, que rezam para ele. Eu até comento que, em dois momentos em que eu estava nessa Basílica, era uma Basílica pequena, e eu fiquei ali uma manhã inteira, porque eu estava encantada com cada pedacinho de Ambroso que estava ali dentro. E, em dois momentos diferentes, uma senhora e uma mulher, elas entraram no meio daqueles turistas e daquelas pessoas que passavam, e elas entraram e se ajoelharam para rezar em frente às relíquias. E eu fiquei ali como uma curiosa e não sabia o que fazer, porque eu estava encantada com o poder daquela pessoa, depois de tantos séculos, ainda levar gente para rezar por ela em presença dela. E eram pessoas normais, pessoas comuns, pessoas de Milão, mulheres de Milão, que estavam passando o momento de rezar. E, para mim, isso foi muito significativo, porque eu vi a importância do meu trabalho. Ali, realmente, Ambrósio é uma pessoa importante, é uma pessoa importante para Milão, é um santo da Igreja Católica, é um padroeiro da cidade de Milão, mas é um santo da Igreja Católica. Então, é um dos grandes nomes da Igreja Católica, é considerado um dos pais da Igreja. Então, ali eu presenciei a importância deste homem, se é que antes eu não tinha presenciado, ao longo da história, e ao longo das releituras das obras dele, que foram feitas ao longo da própria história, e mesmo ainda com a recente morte dele, ele já era venerado como um santo. E eu consegui ver, ali naquela visita que eu fiz a Milão, a permanência dessa santidade, dessas palavras que eu estava estudando como historiadora. A professora Renanela usou o termo um dos pais da Igreja Católica, né? Ele, justamente, foi importante na definição da identidade cristã niceno. O que significa esse termo, e que identidade é essa, e por que isso é tão importante para a gente hoje? Na verdade, nós temos que lembrar que o conceito de identidade é um conceito que foi muito trabalhado recentemente. Nós temos uma grande preocupação em relação a isso. Embora na Antiguidade já tenhamos, por exemplo, aquelas definições dos autores, por exemplo, no mundo grego, de determinadas póleis. Então, você tem o ateniense, você tem o espartano. Obviamente que isso já denota uma ideia de identidade, de signo de uma espécie de identidade própria, local. Nesse momento que nós estudamos, essa identidade cristã nicena, ou ligada ao credo niceno, ela está diretamente vinculada com o famoso concílio de Nicea de 325. Esse concílio vai estabelecer o que nós entendemos como a ortodoxia católica, ou o catolicismo. O catolicismo quer dizer universal. É o catolicon, é uma palavra grega que tem essa conotação, ser universal. Logicamente que ali, no concílio de Nicea, houve um embate com tendências dogmáticas distintas. Nós temos ali a presença de arianos, que não defendiam a ideia da unidade na trindade, e os ortodoxos, ou os nicenos, os nisseístas, que defendiam a noção de que havia uma unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ora, essa discussão, ela continuou existindo ao longo do século IV, e mesmo do século V. Não há, portanto, uma imposição dessa ortodoxia de uma maneira, digamos assim, pereptória. Todos seguiam aquele tipo de credo. Não. Houve sempre uma resistência. Nós chamamos de heresias, nesse caso. Mas, no elemento niceno, católico, Ambrósio vai ter um papel importantíssimo nos territórios ocidentais. Ele vai ser um personagem que vai tentar conciliar, como outros também tentaram, uma perspectiva ideológica do cristianismo a uma construção política. Então, nesse sentido, nós encontramos, por exemplo, um Ambrósio que aproxima essa ideia de unidade católica de imperadores, como Graciano, Valentiniano II e Teodósio. Agora, devemos lembrar também que Ambrósio tem um papel importantíssimo porque ele foi o mestre, o grande preceptor, a nível de pensamento, daquele que é considerado o verdadeiro pai da ortodoxia e do catolicismo e é Agostinho de Ipona, o Santo Agostinho. Então, Agostinho vai receber todos os ensinamentos diretamente de Ambrósio. Por aí, nós percebemos a importância e a grandeza dele e também dessa concepção de identidade que começa a se forjar a partir de agora. Você não tem mais aquela noção do romano e o não romano. Não, agora você começa a ter uma concepção do romano cristão e do romano não cristão. E, claro, aí surgem outros elementos, como os bárbaros também estão presentes. Então, é muito complexo. Esse momento que nós estudamos, esse século IV, é um momento de grandes transformações exatamente por isso. É um momento em que as coisas começam a se consolidar ou começam a se construir. Por isso é tão importante. Hoje, em tese, fala sobre Ambrósio, o santo da Igreja Católica que teve grande importância na política do Império Romano no século IV. Nós voltamos depois do intervalo. E aí E aí O Império Romano O Intese de hoje fala sobre o Império Romano no final do século IV, por meio dos escritos do Bispo de Milão. O Ambrósio foi uma figura importante na definição da identidade católica e também na política de seu tempo. Tanto que o santo da Igreja Católica é até hoje cultuado pelos milaneses. Os meus convidados são a doutora em História pela UFPR, Janira Feliciano Pouman, e o professor do Departamento de História da UFPR, Renan Frigueto. Janira, como que Ambrósio, de um homem político, ele se constrói como um homem erudito e um homem religioso? Como que se dá essa passagem? Então, Ambrósio teve uma formação, desde a infância em Roma, e depois quando jovem, nas artes liberais. Eram as artes básicas para quem queria construir uma carreira dentro da sociedade romana. Então, ele teve essa formação e foi a Milão, onde começou a trabalhar como advogado, na corte de um prefeito do pretório muito importante, que foi Probo. E ali, quando o bispo da cidade de Milão morreu, ele entrou na igreja para resolver a situação de quem seria, porque a eclésia, toda a comunidade católica que estava ali, a comunidade cristã, desculpa, que estava ali, elas estavam divididas. Queremos um ariano, queremos um niceno, como o professor já havia dito, que eram cristãos que brigavam por identidades e por espaços, naquele momento, havia falecido um bispo que era ariano. E Ambrósio estava ali para tentar fazer aqueles cristãos se acalmarem, e chegarem à conclusão de quem seria o próximo bispo. Bom, resultado disso, ele foi aclamado bispo. Ele era um cristão, de fato, mas era um personagem, um funcionário político, um funcionário burocrata. Então, depois de alguns problemas, ele, tá bom, aceitou este cargo e teve que correr atrás do prejuízo. Então, vamos estudar para ser um bispo. E os primeiros anos da carreira dele foi dedicado a um estudo e obras teológicas muito forte, tentando descobrir que o cristianismo era este, quais eram esses cristãos que estavam ali naquela comunidade. E, neste caminho, ele fez várias obras sobre virgindades, sobre o ascetismo, que são princípios do cristianismo. E, logo, neste caminho, ele foi percebendo que, para que esse cristianismo que ele queria como universal, católico, verdadeiro, se construísse como tudo isso, ele precisaria de um pouco mais de ajuda, que era o poder político, o poder político do imperador. E, por sorte, quando ele foi aclamado e depois dele, depois da sua aclamação, os imperadores do Império Romano, do Ocidente, estavam morando em Milão, o que facilitou a vida dele, porque estava ali do lado. Então, primeiro com Valentiniano I, depois Graciano e Valentiniano II. Foram imperadores residentes em Milão. Não vamos pensar que o imperador, que era residente numa cidade, ficava só naquela cidade, porque, como o professor Renan disse, ele tinha muita coisa para cuidar naquele espaço do Império Romano Ocidental. Mas a residência oficial era em Milão. Então, Valentiniano, Graciano e Valentiniano II, foram imperadores que deram um caminho, deram espaço para que Ambrósio participasse da política. É claro que aqui nós vemos uma aliança entre poder político e poder religioso. Nós temos um líder, um governador, um imperador, falando em nome de um Império Romano, que se entende que se quer universal, para além das suas fronteiras, como defesa, inclusive, desses grupos bárbaros. E nós temos uma crença religiosa que se quer também universal. Então, nós vemos uma aliança muito boa para ambos. Então, eu falo da religiosidade, Ambrósio, e eu, em primeiro lugar, Valentiniano I, Graciano, e depois Valentiniano II. Nós falamos de unidades. Então, nós abraçamos, claro, sem, em nenhum momento, a gente entende isso ainda como uma configuração, vamos aceitar tudo, e os hereges todos acabaram, e estão todos cristãos nissenos, não em nenhum momento. Mas ali começa a se formar uma aliança propícia para isso. Falamos em nome de uma unidade, de uma unidade que é propícia tanto para essa religião, que Ambrósio estava querendo formatar como ortodoxo, e também era propícia para os imperadores, que tinham esses problemas, tanto de origem externa, quanto de origem interna, de usurpação do seu próprio império. Então, nós vemos uma aliança que se faz presente e que é, traz benefícios para ambos, tanto para esse poder político, quanto para esse poder religioso, que nesse momento tinha como o seu auge, a figura do bispo era Ambrósio, que estava em Milão. Professor Renan, enquanto bispo, o Ambrósio conviveu com sete imperadores legítimos, tanto do lado oriental, quanto do lado ocidental, e com dois usurpadores. Não é muita gente para um curto período de tempo? É verdade, é bastante, não vamos negar. Contudo, a gente tem que recordar que o mundo romano, desde o século anterior, desde o século terceiro, já vinha sofrendo com vários problemas dessa natureza. A partilha da autoridade do imperador era algo necessário, porque governar uma área tão extensa, tão vasta, era extremamente complicado para um único indivíduo. Então, naturalmente, outros começaram a surgir. Só que alguns legítimos e outros ilegítimos. É o caso, por exemplo, de um período no século terceiro, onde 30 tiranos vão exercer o poder de alguma maneira ao longo de 10, 12 anos. Então, nós percebemos que, nesse período de Ambrósio, sete personagens governando e mais dois usurpando, realmente denotam algum tipo de problema na instituição política. contudo, o interessante é observarmos que todos eles buscavam em Ambrósio uma espécie de reconhecimento. Isso é que é o mais válido nesse momento. Todo mundo tinha que buscar o apoio de Ambrósio em Milão. Eu dou o caso, por exemplo, de um dos usurpadores, Magno Máximo, que vai usurpar o poder, vai eliminar o imperador Graciano em 383 e depois vai ser derrotado por Teodosio em 388. Esse Magno Máximo, durante três, quatro anos, ele tenta insistentemente receber o apoio e o amparo de Ambrósio. Só que o Ambrósio dizia assim, eu não quero nada com você. Você não me representa. E, de certa maneira, isso denota a importância do bispo de Milão dentro desse xadrez político e ideológico do Ocidente Romano. Então, é para você ver que, de fato, apesar das grandes diferenças ou das diversidades múltiplas de chefes militares, porque o imperador, acima de tudo, é um chefe militar, nós percebemos que todo mundo buscava algum tipo de concentração na figura daquele bispo em Milão. Isso é muito interessante, é muito curioso. Talvez aí você possa ver a importância que, depois, no futuro, o Papa vai assumir, por exemplo, ao longo da Idade Média e da época moderna. Então, nós estamos começando a perceber aí um bispo que tem um papel de autoridade nesse universo político e, até certo ponto, militar. Sem contar do lado ideológico, portanto. Danila, você baseou o teu estudo de doutorado em dois documentos escritos por Ambrósio. Que documentos são esses e por que eles são tão importantes e o que eles te revelaram de novo sobre essa figura tão importante, tão conhecida? Então, os dois documentos com os quais eu trabalhei foi o Defide, que é sobre a fé. Então, é um tratado a princípio muito pouco estudado e, quando estudado, trabalhado pelo ponto de vista teológico. Porque, quando falamos sobre a fé, Defide, busca-se nele, nesse tratado, as raízes dessa igreja que começa a se formar como ortodoxa, como cristã, nissena. Então, e eu busquei como toda essa obra foi dedicada e ela foi solicitada, inclusive, por Graciano. Então, você já vê também a importância de Graciano. Quero conhecer essa sua fé, quero que você escreva para o meu público, para os meus romanos, sobre essa fé. Quero que os meus romanos conheçam essa fé. Então, não foi uma obra que Ambrósio fez porque fez. Ele fez a pedida do Imperador. Ambrósio falava em nome do Imperador. Então, toda essa obra está dedicada, ela fala sobre a fé e está dedicada a Graciano. Então, eu trabalhei essa relação entre poder político e poder religioso em uma obra pouco, na verdade, eu não encontrei estudos políticos sobre esta obra. Então, já trago um pouquinho de novidade aí. E, além disso, também, depois trabalhei com a Consolação sobre a Morte de Valentiniano II, que é a De Óbito Valentiniano Consolatio, que ela foi de 392, ano da morte de Valentiniano, que é uma obra em que Ambrósio acaba construindo uma bonita identidade cristã, Nicena, para este imperador, que começou um pouco conturbado e ele coloca isso nessa obra, ele começou querendo ser ariano, mas, enfim, se entregou à verdadeira fé, que é a cristã Nicena. Então, porque, realmente, no início houve um pouco de conflito, conflitos importantes entre os hereges arianos, que Valentiniano e sua mãe Justina defendiam, e Ambrósio. Com a morte de Justina, uma aproximação de Ambrósio nesse círculo de poder imperial, realmente, Valentiniano se aproximou bastante e fez uso, inclusive, de Ambrósio como seu auxiliar, como seu legado imperial para tratar de assuntos com o usurpador Magno Máximo. Então, Valentiniano pediu auxílio a Ambrósio para tratar com esse usurpador. E nessa obra da consolação a Valentiniano, Ambrósio traz esse imperador como um arrependido por, no início, ter sido ariano, mas, enfim, reconheceu essa verdadeira fé. E a grande inovação dessa minha tese está especialmente em trabalhar com uma relação de Ambrósio com dois imperadores pouco trabalhados na historiografia. Nós vemos poucos trabalhos sobre Graciano e sobre Valentiniano II. Existe, realmente, como... Também temos o problema Teodósio foi o grande imperador, é conhecido como Teodósio, o grande, inclusive, e ele teve um relacionamento muito interessante com Ambrósio. Então, as obras que nós temos sobre a figura política de Ambrósio é a partir de Teodósio. Então, não, peraí, existia um homem político, um homem religioso antes de Teodósio com Ambrósio. Então, Ambrósio, ele tinha essa parceria com outros imperadores antes mesmo de ter essa parceria com Teodósio. Então, essas fontes, elas me trouxeram novidades sobre esse bispo, sobre esse pai da igreja. Professor Renan, a Janira trabalhou com um período histórico bastante consolidado para os historiadores. Quais foram os espaços que ela buscou estudar que ainda estavam nebulosos ou que pouco se sabia? Que contribuições que o trabalho de doutorado dela traz para esse momento histórico? primeiramente, eu considero que a questão da identidade é um passo que antes não havia sido estudado. Geralmente, se colocava já como elemento posto a existência de um cristianismo consolidado no século IV. O trabalho de Janira mostra-nos exatamente o contrário, que existe aí o início de um processo de construção desse cristianismo. Quer dizer, esse cristianismo junto aos romanos e também junto àquelas populações que nós denominamos como bárbaras, nós que eu quero dizer a tradição romana e a tradição grega e que nós de certa maneira compramos, mas esses bárbaros eles também vão começar a receber uma série de influências desse pensamento e dessa identidade cristã em cena. Então, o trabalho de Janira vai muito nesse caminho de desbravar essa personalidade de Ambrose e mostrá-lo como um personagem um homem importante no seu tempo que geralmente ele fica meio ensombrecido pelo Teodósio e principalmente por Agostinho de Ipona e também por outro grande personagem desse momento que é Jerônimo, São Jerônimo de Estridon. Esses dois grandes homens vão acabar colocando o Ambrose numa espécie de baú, ele fica escondido. O trabalho de Janira para a história e para a historiografia é importante porque resgata um pouco esse personagem que teve um papel significativo e muito importante nesse século IV que como eu dizia antes é o século das grandes transformações políticas, institucionais e sociais desse Império Romano que agora denomina-se em muitos casos pela historiografia como Império Romano Tardio mas é um Império Romano da Antiguidade Tardia. Janira, eu te fiz uma pergunta no primeiro bloco sobre a sua visita à Basílica de Ambrose em Milão e te perguntei por que que te tocou tanto aquela visita e você me contou. Ao fim desse trabalho se você voltasse a se encontrar com essa figura que ali está fisicamente não mais como homem mas fisicamente qual seria a sua impressão hoje de Ambrose? Nossa! Porque quando eu cheguei a conhecê-lo eu estava num processo de realmente tentar conhecê-lo. eu já tinha lido as fontes conheci o contexto e eu estava formatando essa imagem de Ambrose que resultou nessa tese então agora eu já tenho agora eu já conheço melhor Ambrose e certamente a minha visita me traria novos olhares porque agora é um homem que eu já conheço um pouco mais eu já sei de algumas construções de eu já consigo percebê-lo mais religiosamente e muito mais politicamente então hoje certamente seria um outro Ambrose um Ambrose mais conhecido e que talvez justamente por ser conhecido eu tenha que conhecer mais porque essa parte já foi e hoje talvez eu tivesse outras visões procurasse outras coisas nessa nessa própria basílica e nessas próprias construções que os milaneses fazem dele então hoje seria um outro Ambrose que eu veria ali certamente já é um Ambrose um pouco mais um pouco mais influente inclusive na parte política porque ali nessa visita eu vi muito o Santo Ambrose que é venerado em Milão e hoje eu já consigo vê-lo mais com olhos de um homem público importante um homem público daquele completo que exigia a Antiguidade Tardia um homem erudito um homem político um homem religioso religioso sim mas muito político também Janira professor Renan obrigada pela presença na Intese de hoje obrigado a você eu que agradeço muito obrigada a tese da Janira uma identidade cristã nissena Graciano e Valentiniano II sob a pena de Ambrose o Bispo de Milão está disponível no banco de teses da UFPR o acesso é livre você pode assistir a este programa ou a outros do Intese acessando o site tv.ufpr.br obrigada pela companhia e até semana que vem tchau